Renovação de Gabigol, Felipe Luiz e seu DNA de Flamengo, Departamento Médico com Ejei e convocação de jogador. Saudação, Rubro Negro, levando na área, trazendo notícias do Flamengo. Então vem, vem comigo, torcedor Rubro Negro, que tem muita coisa pra falar pra vocês e eu já vou dar início sobre renovação, é isso mesmo, torcedor. Segundo Wilson Pimentel, Valdemir Silva, pai de Gabriel Barbosa, não teve conversas nenhuma com outros clubes, pois quem gerencia a carreira de Gabigol é o empresário Júnior Pedrosa. A gente deve reiniciar as negociações com o Flamengo em breve, diz o empresário de Gabriel Barbosa. Uma reunião, isso mesmo, torcedor Rubro Negro, uma reunião com dirigentes do clube vai estar prevista para os próximos dias. Gabriel Barbosa demonstra interesse em permanecer no Flamengo, especialmente agora após a chegada de Felipe Luiz no comando. A reportagem do RTI Esporte destacou que a principal dificuldade na renovação do contrato é a duração do período, tá? O salário do jogador é indiferente. Isso daí, eles vão chegar a um denominador comum e vão resolver. A diretoria do Flamengo acredita muito que conseguirá encontrar um acordo satisfatório com o atleta e dar fim nessa novela de renovação. Ambas as partes têm o desejo de estender o contrato. Em uma entrevista à jornalista Raíssa Simplício, Marcos Braz comparou a situação de Gabigol com a de um casamento em crise. Abre aspas. O casal está brigado, mas ninguém quer separação. Fecha aspas. Então é isso. Vamos continuar acompanhando. Eu, Evandro, que faz aqui as notícias do Flamengo no meu canal Flabrabos, estarei aqui à disposição para trazer novas informações sobre o Gabriel Barbosa. Então, vocês vão aguardar e eu vou trazer as notícias. Podem ficar tranquilos, torcedor rubro-negro. Vamos mudar de assunto aqui e caminhando para frente que a gente tem que ir, né, meu irmão? Falar sobre agora Felipe Luiz, que não está deixando cair por terra o que ele falou em sua entrevista na coletiva, aonde ele ia deixar o DNA do Flamengo, continuar com o DNA do Flamengo e está fazendo de acordo com o que ele disse. Torcedor e profundo conhecedor da história do Clube Regatas de Flamengo, Felipe Luiz mantém o seu compromisso com o DNA do Flamengo, que valoriza a busca pelo gol adversário. Na vitória por 2x0 sobre o Bahia, o rubro-negro mostrou novamente a dificuldade em ser efetivo. A gente está pressionando, está tendo a pressão alta, roubadas de bola, ataque rápido, mas não está sendo efetivo. O Flamengo precisa acertar o alvo, não consegue marcar gol. Para fazer gol, está sendo um parto, está difícil fazer gol. O Flamengo tem que analisar isso e o Felipe Luiz vai ter a data FIFA para poder acertar esses detalhes. Contudo, a equipe retorna de Salvador, mesmo com todos esses problemas de não definição ao gol, a equipe retorna de Salvador com indícios positivos e que o trabalho do treinador de 39 anos é bem promissor. Isso daí não se tem dúvidas. Felipe Luiz caiu, ó, como uma luva no Flamengo. Era o que torcedor queria, ter um técnico que sabe o que é o Flamengo, tem identificação com o clube e que é o DNA rubro-negro. Qual é o DNA rubro-negro? Muitas pessoas falam, ah, é o DNA, não existe isso de DNA. Mano, a gente que é torcedor sabe. A gente sabe como o nosso time joga. Não é 4-3-3, é um ponta-direita, um ponta-escreta. Meu irmão, é 4-4-2. Um time que toca de bola, que cerca as jogadas, que pressiona, que sempre procura o gol. Esse é o estilo do Flamengo. Sempre foi esse, sempre foi esse o Flamengo. Quando joga com formato de 4-4-2, pressão alta, esse é o DNA do Flamengo. Com categoria, com passes de bolas rápido, com inteligência, é isso que é o DNA. Então o DNA do Flamengo existe sim. E a gente sabe que o Felipe Luiz também conhece esse DNA, tá bom? As promessas na coletiva de Felipe Luiz descrevem muito bem o DNA do Flamengo. Com um estilo de jogo arriscado, com muita verticalidade e pressão. Ele afirmou estar disposto a se arriscar para ser protagonista em campo. E cumpriu a sua promessa. E vem cumprindo, tá? Com uma marcação intensa e estratégias bem definidas, o Flamengo começou o jogo de maneira impressionante. Exatamente como o Felipe queria. Em apenas 5 minutos, o Gabigol teve uma chance clara após um excelente passe de Gerson, que se destacou como maestro do time e também faixa total do nosso Mengão. A pressão mantida continuou e surgiu efeito. Embora o Flamengo tenha cometido algumas escolhas erradas, o time incomodou o Bahia, meu amigo. Incomodou daquele jeito, que costuma controlar a posse de bola e dominar o meio de campo. Em confrontos anteriores, em 2024, um reflete do impacto dessa mudança foi o goleiro Marcos Felipe. Atordoado. teve que afastar um monte de bolas para escanteio, evidenciando a pressão que o Flamengo colocou no Bahia. Isso foi claro. Pela primeira vez, sim, torcedor rubro-negro. Pela primeira vez na temporada, o Flamengo, o rubro-negro, dominou uma equipe do começo ao fim. Primeiro tempo e segundo tempo. O Bahia não jogou contra o Flamengo. O Flamengo neutralizou todas as jogadas do Bahia e jogou como o Flamengo joga. DMA de Flamengo. Pressionando, buscando gol. É isso, tá? Finalizar o vídeo de hoje, eu tenho que passar aqui com uma notícia boa. Porque o Wesley deixou aquele ar de suspense numa corrida que ele deu e ele botou a mão na coxa posterior. E isso daí assustou o torcedor rubro-negro. Porque, pro estilo de jogo hoje, no Felipe Luiz, o Wesley é o primordial. O Varela caía muito bem no estilo de jogo do ex-técnico Tite. Mas do Felipe Luiz, não. Que é incisivo, agudo. É o Wesley. E aí, já ficou aquela pressão. Todo mundo já ficou meio... Meu Deus do céu. E agora? Eu também fiquei assim. Aí, vem a notícia boa. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Wesley sofreu apenas câimbras. Sim, torcedor rubro-negro. Só teve câimbras durante o jogo contra o Bahia. E o lateral pediu pra ser substituído no segundo tempo após uma queda. Mas após a avaliação, não será nem necessário realizar exames. Pois nada, nada mais passou apenas de um susto. Apenas um susto. Câimbras já tá fazendo ali um recondicionamento físico. E tá tudo certo. O Wesley tá muito bem. Obrigado. E para finalizar agora o vídeo de hoje, trazer a notícia do zagueiro Fabrício Bruno, que ficou no banco nas últimas partidas sob o comando do Felipe Luiz, que foi convocado para a seleção brasileira. Acabou de sair essa informação. E ele vai aí substituir o Eber Militão, que se lesionou e não vai poder participar dos jogos. O Fabrício Bruno, ele vai jogar no dia 10 contra o Chile e no dia 15 contra a seleção peruana. Então, Fabrício Bruno, aí mais um convocado do Flamengo, vai estar à disposição do técnico Dorival Júnior. As notícias de hoje são essa, torcedor rubro-negro. Eu vou ficando por aqui. E se você, você mesmo que tá me assistindo, ainda não é inscrito aqui no canal e não faz parte da família Flavrabos, não perca tempo. Já corre aqui embaixo, se inscreva, acione o sino das notificações e, é claro, deixa aquele like maroto, pô. Saudações rubro-negras, fiquem todos com Deus. Fui, família! Fui, família!